5.442, barra 2018, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. A presidência designa como relator o deputado Ulisses Gomes e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, de autoria do Defensor Público Geral do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente a julho de 2016 a junho de 2018. A proposição visa revisar os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 7,52% nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais, relativamente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. Conforme a manifestação desta comissão em primeiro turno, cumpre-nos informar que o projeto em tela implica a criação de despejo pessoal para o erário e que o condiciona, portanto, ao cumprimento das normas que disciplinam toda a matéria financeira e orçamentária. Destacamos que a proposição em tela atende também o disposto do artigo 169 da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem e aumento de remuneração e a autorização específica da LDO que faz em seu artigo 13º. Por fim, ressaltamos que o Estado deverá observar o cumprimento da limitação das despesas primárias do exercício 2018 e 2019, entre as quais incluídas despesas com pessoal. Essa limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Federal nº 156. Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 5.442 na forma original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Em discussão ao parecer, não havendo quem queira discutir, inserça a discussão. Em votação, o parecer do projeto de lei nº 5.442, barra 2018. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos nobres colegas se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo e cumprido a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para as reuniões.